Bom dia! Estou com meu pijama de ursinho hoje porque está muito frio. Acordei atrasada, tenho que sair. Hoje é sexta-feira, vou voltar. Eu estou com o pijama aberto. Meu pijama está aberto. Vou tomar banho rapidinho, tenho que sair daqui a pouco para dar aula. Mas eu vou filmando o que eu for conseguindo filmar. Bom dia! Estamos no carro fazendo uma road trip. Estou com o papi. Está só eu e meu pai hoje porque minha mãe e meu irmão já foram ontem. A gente está indo hoje porque tivemos que trabalhar. Mas a gente acabou de sair de Curitiba. E daí a gente passou no Parque Parigui para casar Pokémon. E foi produtivo. Conseguimos um Pokémon novo. O Golbat. Pegamos alguns Pokémonzinhos. E agora a gente vai rachar ovos. Durante a viagem. Cheguei aqui. E já me colocaram para trabalhar na barraquinha. Cheguei. E todo mundo saiu da barraquinha. Minhas priminhas. A gente está em uma barraca em família. Minhas primas saíram. E me largaram aqui sozinha. Não sei nem o que tem que fazer. Mas olha só. Estou vendendo um Dango. Que é isso aqui. São essas bolinhas. Assim, olha. E eu estou aqui. Olha que bonitinho. Eu pego e coloco aqui. E daí... Ah, as madames chegaram. Daí eu coloco o microondas. Microondas do tempo da vovó. Quanto tempo eu deixo? Não passa o meu dedo? É o tempo dos dinossauros. O tempo dos dinossauros. Ligou? Ligou. Coloquei no microondas. Vou comer meu yakisoba aqui. Minha avó. E minha mãe está lá no yakisoba. Eu vou comer. Gordice e molde on. Cadê o regime que começava no 1º de agosto? Que óbvio? Cadê o regime que começava no 1º de agosto? Então, às vezes pode ser feliz, né? Então, eu vim na festa de... Ah, eu nem falei. Eu estou aqui no Matsuri, que é uma festa japonesa. E tem comida japonesa. Mas eu estou comendo chumos. Não resisti. Hugo! Olha, isso aqui é o docinho de sakura. Com a folha de sakura mesmo. Da árvore de cerejeira. E ali está tendo show. E está voando o nosso papel. Ai, meu Deus. Oi, gente. Atualização. Passei o dia inteiro aqui. Sentada e vendendo dangô. Que horas são umas 7. Deve ficar até fechar. E eu estou morrendo. Morrendo. Não aguento mais. Mostra para o dangô. Olha o papi. Papi, diz oi. Vou mostrar o dangô. Mas então, a gente está aqui no dangô. Minha mãe lá no yakisoba. As primas comendo. Meu pai está no sukiyaki. Lá. Lá. A família toda está trabalhando hoje. E deixa eu mostrar. Calma aí. Olha, sobrou isso de dangô. E daí eu coloco as vidonas. Coloco o molho. E é isso. Já estou de volta em casa. Quer dizer, na casa da minha avó. Tem uma cama ali de casal. E uma aqui de casal. Daí dorme nós quatro aqui. E eu trouxe meu coelhinho da Hello Kitty. Que eu peguei na maquininha do Japão. E eu vou deixar aqui. Eu começo a abandonar meus bichinhos de pelúcia. Aqui. Porque eu quero ter menos lá em casa. Sabe? Eu estou desapegando, né? Mas aí eles vêm morrer aqui. Deixa eu mostrar um outro que eu tenho. Que eu nem sabia. Que eu tinha trazido para cá. E eu achei aqui no quarto. Das kids. Olha. Meu tico. Eu esqueci que ele estava aqui. E tem vários. Tem vários. Esse coelhinho. Tem esse bichinho. Que é do Japão. Que é... Acho que para não chover. Ou para chover. Agora não lembro. Tem esse ursinho. Que é de um ex-namorado. Morrer aqui? Não, né? Que feio falar morrer. Eles vêm ter um novo lar. Aqui. As minhas primas brincam também. Mas esse aqui vai ficar comigo. Quer dizer. No meu quarto. Aqui. Enfim. Hoje a gente ficou o dia inteiro lá na feira. E... Comi. Fiquei comendo o dia inteiro. Comendo e bebendo refrigerante. Totalmente errado. Mas... Não consegui me controlar. Vou dormir. Estou morrendo de sono. Amanhã é dia dos pais. E a gente já vai voltar para Curitiba. Então... Boa noite. Até amanhã. Bom dia. Estamos indo embora daqui a pouco. Bate. Bate. 18. O que? O que é isso? Está branco. É para falar oi, Bate. É verdade. A minha avó faz mel. E daí eu tenho que levar mel para minha outra avó. Ela esqueceu de dar para o meu pai. É que a gente vem em dois carros, né? Eu também. Está uma bagunça. Está uma bagunça. Vamos dar uma revidão, avó. Eu vou mostrar o processo de Dango. Tia, quer aparecer? Não é. Está bom. É a tia que fez quase tudo, né? Sozinha. E a tia Takako. E as duas também. Mas as duas fogem toda hora. Então... A gente ajudou ontem. Eu também. Eu também. A gente fez? Faz assim. Ah, já foi feito. Daí tem as bolinhas aqui. Depois cozinha as bolinhas na água quente. E daí vira... Não tem mais. Acabou. A gente comeu tudo. Ah, tem mais um micro-ondas. Calma. Vamos. Ai. Ali, ó. Fica daquele jeito. Já chegamos em Curitiba. Já viemos para o Santa Mônica. Que está tendo o almocinho do Dia dos Pais. Está bem cheio aqui. Deixa eu mostrar. Olha um bobinho aqui. Que bobo. Está ali. Está cheio de gente. Não vou mostrar. Katapei. Kaka, diga oi. Katapei. Katapei o quê? Não é Katapei. Estamos caçando Pokémon. Conseguiu? Caçando mais ou menos. Porque a gente estava voltando para casa e no meio do caminho. Deixa eu mostrar. A gente achou um Ivisauro. E eu peguei. Mas ele... Eu peguei em traços. E daí ele saiu correndo. Eu fiquei muito triste. E daí tem um Machop aqui perto. E eu vou procurar esse Machop. Então a gente está caçando Pokémon. É a segunda vez só que eu saio de casa para caçar Pokémon. A gente estava sempre pegando, tipo... Eu estou ofegante porque eu estava correndo. A gente sempre pegava ou perto de casa, ou no meio do caminho, do trabalho, no ônibus. Mas no ônibus eu pegava bastante. Meu irmão está lá pegando ainda. Meu pai está ali atrás esperando a gente. De carro. Ai. Esses Pokémons. Ai, meu Deus. A gente não consegue. Ai, Seid, está difícil. O meu fugiu já. Mas, Seid, você tem que conseguir. Quantas vezes ele já escapou? Umas 15? 10? Ele saiu correndo? Saiu. Ah, não acredito. Mas foi umas 20. Vou mostrar para vocês como faz bola curva. Você gira, gira, gira e joga. Tcharam. Se você girar para cá, você joga para lá. Se você girar para cá, você joga para lá. Entendeu? Você joga e gira assim. Gira e joga. Uhul. Peguei para o Seid. Voltamos para casa. E já fiz várias coisas. Depois eu mostro para vocês. Eu estava fazendo uma capa nova para o vídeo. No vídeo não, para o canal. Estou olhando para baixo porque estou esperando aparecer um Pokémon aqui para o meu irmão. Olha só. Ligaram. Ligaram não. Colocaram um Lur bem ali. Quando estou no quarto do meu irmão, não dá para pegar. Mas aqui na cozinha tinha um... Saí sem querer. Vou comer Nikuman. Que é isso aqui. É muito bom. É um pãozinho. Bolinho. Eu também estava assistindo o semifinal de treino de mesa da equipe. Está passando na TV. Olha, está passando Japão e Alemanha. Não dá para ver. Eu não consigo pegar o Pokémon para o meu irmão. Minha mãe também vai procurar agora o Pokémon. A sua mami. Vamos ver agora. Hora de conversar um pouquinho com vocês. Eu estou aqui no quarto do meu irmão porque meu irmão está lá no meu quarto jogando no meu computador. Então eu vim aqui para explicar porque eu meio que sumi. Mas eu comentei no último vídeo que eu postei aqui que eu não estava me sentindo bem. E eu pensei que eu ia conseguir falar, mas não sei se eu vou conseguir falar. Mas assim, teve uma época que vocês viram que eu fiquei muito, muito, muito doente. Que toda hora estava alguma coisa. E eu estava cheia de dores e tudo mais. Mas isso já passou. A minha dor aqui eu ainda sinto. Ah não, minha bateria está acabando. A dor aqui eu ainda sinto. Quando eu me mexo e tal. Mas já estou acostumando a viver com ela. Mas não é sobre isso. Ultimamente, eu não tenho vontade de fazer mais nada. Basicamente é isso. Eu só dormia, eu trabalhava. Eu ia para a escola, dava aula. Daí eu voltava para casa, comia e dormia. Assim, era basicamente o meu dia. E quando eu não ia trabalhar, eu até tentava gravar vídeo, mas não conseguia. Acontece isso que está acontecendo comigo agora, mas dessa vez vai. Eu quero explicar para vocês o que está acontecendo. Que na verdade eu achei que já tinha passado. Mas eu não sei se eu estou triste. Porque não tem nenhum motivo específico. Eu não sei. Só sei falar isso, eu não sei. Mas não sei se é preguiça. Que eu fico toda hora dormindo. Não quero fazer mais nada. A não ser caçar pokémon. Se for para caçar pokémon, eu vou caçar. Mas também eu não saio de casa. Tipo, especificamente só para caçar pokémon. Se bem que eu quero fazer isso amanhã, porque meu irmão está aqui. Mas... É... Eu já estou melhor. Tanto que eu consegui gravar vlog. Antes eu até tentava gravar. E ficava horrível. Nem sei ainda se esse vlog ficou bom. Mas é por isso que eu não estava gravando mais. Eu sumi um pouco do Snapchat. Estou voltando aos pouquinhos. E estou postando mais no Insta Story. Não sei se aquela crise que voltou. Que acho que todo mundo tem vinte e poucos anos. Passa por uma crise louca. Que eu estou perdida na vida. Eu recebo muitos comentários. Perguntando se eu desisti do YouTube. E... Para falar bem a verdade. Eu pensei. Se eu continuava ou não. Fazendo o vídeo. Por quê? É... Eu estou com aquela crise de criatividade. Eu não sei o que fazer. Mas de vídeo... Antes eu sempre tinha um monte de ideia legal para fazer de vídeo. E agora... Tipo, eu não sei o que gravar, sabe? E... No final daí eu acabo gravando só vlog e vlog. Não sei se tem graça. Porque... Eu não faço quase nada. Mas eu pensei... Pensei. E eu não quero desistir do YouTube. Não vou falar nunca. Mas agora eu não quero. Por isso que estou voltando aos pouquinhos. Eu já estou melhor também. Quem não sabe? Eu sou formada em Direito. E sempre rola aquela pressãozinha. E acabou a minha bateria. Continuar pelo celular. Mas então sempre rola aquela pressão aqui em casa. Para fazer concurso. Para arranjar um trabalho de verdade. E... Eu já pensei mesmo nisso. Tipo, em passar... Estudar um monte. Passar num concurso. E ganhar bem. Mas eu não quero ganhar bem. E fazer uma coisa que eu não gosto. Mas também é ruim fazer uma coisa que eu não gosto. E não ganhar bem. Não que dinheiro seja tudo mais... Né? Mais alguma coisa mais estável. Assim. Então... Eu não sei o que fazer. Por isso que às vezes parece mais fácil desistir de tudo e ficar dormindo. Que é o que eu fiquei fazendo basicamente essas duas últimas semanas. Eu já fiz um vídeo parecido com esse de mim chorando. De novo. Acho que foi ano passado. E... Vários de vocês me recomendaram fazer terapia. E eu estava super decidida que eu ia fazer e tudo mais. Mas eu confesso... Que... Eu fiquei com medo. E não fiz nada. Basicamente... É... Não sei. Eu... Só sei que eu achei que... Eu já estava bem melhor. Mas só de falar nisso... Comecei a chorar. Não sei por quê. E acho que todo mundo passa por um momento ruim. Então se você também está passando... Você não está sozinha. Vai passar. Tudo passa. Mas é isso, gente. Eu não queria terminar o vídeo de um jeito triste. Não queria deixar vocês tristes. Mas... Vlog é isso. É o que acontece com a gente. No dia a dia. E... Segui em frente. Não falei para vocês. Voltei para a academia. Estou indo. Quer dizer, eu fui segunda e quarta. Essa semana eu vou só segunda. Ai, deixa eu contar para vocês. Quarta-feira a gente vai para o Rio de Janeiro. Assisti as Olimpíadas. E foi assim uma decisão super de última hora. Eu cheguei em casa falando para os meus pais que eu ia. Acho que o meu pai já estava se coçando para ir. E daí só faltou um empurrãozinho dele. Falar, eu também quero ir. Daí vai a família inteira agora. Então a gente vai assistir as Olimpíadas. E é isso. Eu queria mostrar meus pokémons. Mas está no celular. E a minha câmera morreu. Morreu. Ah, eu não falei para vocês. Consertei minha câmera. Ela tinha caído no chão. E a lente tinha quebrado. Mas consertei. Consertei não. Mandei para o conserto. Não foi barato. Mas ela está viva. Ainda bem. E eu não vou levar a câmera para o Rio. Porque eu tenho um pouquinho de medinho. Mas eu vou gravar vlog para vocês lá. E amanhã, como eu falei. Eu acho que eu vou sair para caçar pokémon. Eu e meu irmão. E eu tenho que fazer minhas unhas. E é isso, gente. Me digam o que vocês acharam da nova capa do canal. Eu falei que eu fiz. Então, hoje à noite eu fiquei fazendo a capa nova para o canal. Quero mudar o tema. O layout, assim. Eu vou mudar as capas de vídeo também. Vou separar por categorias. E eu estou com umas ideias na cabeça de vídeos. Então, cliquem em gostei para mim nesse vídeo. Se inscrevam aqui embaixo no canal para mais vídeos. Prometo. Não, não posso prometer nada. Vou me esforçar para postar mais vídeos na semana. Nesse mês. E é isso. Mil beijinhos. Tchau.